É mais um dia, vou levantar, mais antes vou me ajoelhar Pedir pra Deus abençoar, quem madrugou nessa jornada do dia a dia Todos os dias eu sou trabalhador, nossa casa é nossa alegria A nossa família é quem nos dá valor Vamos em busca do nosso pão, nossa família, nossa união Deus abençoou É mais um dia, vou levantar, pra Deus abençoar Nessa jornada do dia a dia Todos os dias eu sou trabalhador, nossa casa é nossa alegria A nossa família é quem nos dá valor, todos os dias eu sou trabalhador Todos os dias eu sou trabalhador, nossa alegria é nossa família A nossa família é quem nos dá valor, todos os dias eu sou trabalhador, nossa casa é nossa alegria A nossa família é quem nos dá valor, todos os dias eu sou trabalhador, todos os dias eu sou trabalhador A nossa família é quem nos dá valor, todos os dias eu sou trabalhador, nossa alegria é nossa alegria E a nossa família é quem nos dá valor, todos os dias eu sou trabalhador, nossa alegria é nossa alegria Legenda Adriana Zanotto